Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Você está entendendo? Aí você diz, não, eu estou esperando no Senhor Mas você não pode esperar sentado assistindo Netflix, irmão Deus só dá reforço onde tem esforço Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz Com uma só oferta, Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados Ou seja, Ele já me aperfeiçoou, agora eu preciso ir sendo santificado Ele fez uma coisa, na sua exatidão, Ele fez uma coisa para sempre Ele me aperfeiçoou, quando Ele disse, está consumado Ele disse, Luiz, se você quiser, você está salvo Mas agora eu vou te santificando, diariamente Você vai sendo aperfeiçoado, diariamente Por quê? Por causa das pessoas que você vai ministrar Então eu e você, precisamos entender isso, irmãos Mas eu não sou pastor, quem falou que você precisa ser pastor, querido? Quem falou? Você está no lugar que você está para mudar ambientes E você quer sair de lá porque você é o único crente daquele lugar Você é um agente de transformação, Deus colocou você nesses ambientes Para você transformar lugares Aquela rádio daquele dia que eu fui de bicicleta Falar cinco minutos Quatro, cinco anos depois, aquela rádio era nossa Eu fui dono daquela rádio Eu não estou falando isso para você achar Poxa, você é legal, Deus te usa Você é o queridinho de Jesus Não Você está aqui para cumprir algo, não é para fazer algo A Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém Para que se cumprisse o que fora dito E foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito O seu ministério começou na beira do mar da Galiléia Em Cafarnaum Para que se cumprisse o que fora dito Jesus andava na profecia Para que se cumprisse o que fora dito Quando você entende que você não está aqui para fazer Você está aqui para cumprir Salmo 139, verso 16 Diz que no seu livro Ele escreveu sobre mim Sem que nenhum dos meus dias existisse Deus tem um propósito com você Você precisa descobrir Ele Deus tem uma missão para você Tem uma missão E não tem a ver às vezes com púlpito, com altar Não tem a ver com nada Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Oh, aleluia Não tem a ver se está esperando o que? Dinheiro? Oportunidades? Não, irmãos Você não foi chamado para esperar as coisas acontecerem Você foi chamado para fazer as coisas acontecerem E Deus vai derramando o amor O Espírito de Deus Ele vai derramando o amor no nosso coração Você vai amar quem merece Você vai amar quem precisa Nós não estamos aqui para apontar defeitos Nós não estamos aqui, como eu disse ontem, como igreja Para dizer Ir para a internet Bater nas pessoas Não, irmãos As pessoas que você odeia Deus ama elas As pessoas que você não gosta delas Deus quer salvar elas Não tem a ver com você, querido Eliseu não perguntou assim Quem derrubou o machado? Aonde derrubou o machado? Quem derrubou? Não, ele perguntou Aonde caiu? Porque para Deus é mais interessante Recuperar o que se perdeu Do que condenar quem derrubou Para Deus é muito mais interessante Recuperar o que se perdeu Aleluia Glória a Deus, João Aleluia Nós queremos Nós estamos aqui para recuperar o que se havia perdido Não é para condenar quem derrubou Amém, irmãos? Amém Então entenda isso Nós gastamos muito tempo diagnosticando quem errou Do que focado em como nós podemos recomeçar Vamos recuperar o que se perdeu? Amém Amém Não, mas Não, você acha que Você acha que o maior desafio de Davi foi matar Golias? Não, o maior desafio de Davi não foi matar Golias Foi não matar Saul Ele teve várias oportunidades Duas você conhece, estão explícitas na Bíblia O maior desafio de Davi não foi derrubar Golias Foi não derrubar Saul Foi não fazer o que a sua carne queria Derrubar Golias é fácil, irmãos É inimigo Mas pastor, eu prego O cara não muda Não muda mesmo As pessoas que você menos consegue transformar São as que mais transformam você Porque elas te dão perseverança Elas se encharcam o seu coração de amor De esperança Hum, eu me lembrei de três agora aqui Rapidinho E você está ali Mas eu prego Ela não muda Esse meu filho não tem jeito Esse meu filho Eu me lembro que Quando eu fazia o culto lá em Itajaí Eu era co-pastor de uma igreja Na realidade eu não era o co-pastor Tinha o pastor Tinha o co-pastor E eu era o Pastor E eu fazia o culto da tarde do milagre Aí vinha uma senhora assim com a foto do filho Ela vinha assim na frente Uma multidão de gente na tarde da bênção Tarde do milagre Tarde da vitória Oh, aleluia E ela pegava a foto assim e ficava Aí um dia no final do culto Ela veio falar comigo Eu disse Pastor, o senhor pode orar pelo meu filho? Eu orei E ela disse A senhora já aceitou Jesus? Ela disse Ah, não, mas eu venho pelo meu filho Ele está preso, pastor Eu disse É, está preso É, pastor Esse menino me incomoda É um miserável esse guri Eu disse A senhora só tem ele? Não, não Eu tenho mais dois filhos Mas os outros dois são uma benção, pastor Os outros dois são filhos abençoados Mas esse aqui não Esse meu filho Estou orando até para Deus recolher Passou-se um tempo Ela está lá com a foto Toda terça-feira tarde Um dia Ela vem E aceita Jesus Abracei, beijei Ela confessou Jesus Passou-se mais um tempo Ela vem com o filho dela O bom Aquele bom O filho bom Vem com a esposa Vem com a menina de colo E eles estão lá Com a foto do miserável na mão Miserável preso E ela Aquele cara não aceita Jesus também Ele e a esposa Passou-se mais uns meses Um outro filho Um outro bom Também foi lá na igreja Foi lá Aí estava a família toda Eu olhava lá do pulpo Estava a família toda Sentada assim numa fila A mãe Com a foto do miserável Os dois filhos bons Com as esposas Com a menininha de colo E o Espírito Santo Falasse para mim assim Você viu Luiz? O que é que eu faço? Aquele miserável Ganhou a família toda Só com a foto Você viu Luiz? O menino O miserável Não começou nem a pregar ainda Já ganhou a família toda Só com a foto Ui Os meus caminhos Não são como os teus caminhos Nem os meus pensamentos São como os teus pensamentos Os meus caminhos São mais altos Que os seus caminhos E os meus pensamentos São mais altos Que os seus pensamentos Eu levanto as coisas Que não são Para confundir as que são Essa é a minha equação Onde o louco é que é sábio Onde o pobre é que é rico O fraco é que é forte O último É o primeiro Então não questione A movimentação Do coração de Deus De manhã Semeia a tua semente De tarde Não retires a tua mão Tu não sabes O que Deus vai fazer Tu não sabe Como Deus trabalha Você tem o arquétipo Perfeito na sua cabeça De como você quer E Deus diz Não é do seu jeito Só tem um jeito De Deus te usar É quando você Não usa Ele Você deixa o rio Fluir Você não é uma represa Você é um rio Deixa o rio correr A água limpa a água Quando o rio está correndo Você não põe a mão Você quer organizar Não organiza Deixa o rio correr Há um rio Cujas correntes Alegram a cidade De Deus Deus está no meio Dela Não será Abalado Quem crê em mim Rios de água viva Fluirão do seu interior O problema Você quer Você quer engarrafar Dá essa garrafa D'água aqui pra mim Sabe por que Que essa garrafa D'água Tem prazo de validade Está escrito aqui nela Válida até tanto A água Com prazo de validade Sabe por que Que ela tem prazo de validade Porque ela está presa Se ela tivesse Uma cachoeira Ela não tinha Sabe por que Que você botou Prazo de validade Na unção Porque você Prendeu ela em você Se você deixar A unção Passar por você E continuar Ela não vai Acabar nunca Mil cairão Do seu lado Dez mil A sua direita E você não vai Ser atingido A unção Vai passando Sobre você Não prenda nada E o pior Empresta a garrafinha Aqui de novo Cris Gostei Então pode deixar fechada Deixa fechada O pior Que você ainda Bota um rótulo nela E rótulo por fora Não dá pra ver O que tem dentro Sai religião Sai religião Sai religião Sai religião Gostei Devolve Devolve Mas pastor E eu que estou Cheio Pastor Você está Cheio Ó Guarda Um são Se você Guardar um são Fica tranquilo Mas estão me Machucando Estão me ferindo Deixa Está guardado Desde que o que está fora Não entre ali dentro Mas pastor Não me dão oportunidade Ninguém me ajuda Deixa irmão Um dia Deus vai pegar você Ele vai tirar o lacre E ele vai despejar você Nas nações Ele vai dizer Vai Vai Despeja o que você tem dentro Quando vier o dia ruim Ele diz Fecha Lacra Não perde Esse é o problema Irmãos Esse é o problema Água Limpa água Todo lugar que você tocar Você deixa a sua impressão Digital Menos na água Porque quando o rio Corre irmão Ninguém consegue E o que Deus vai fazer Não tem a ajuda Humana Tem o entendimento A compreensão A fé De acreditar Que Deus Já fez Uma pedra Vai ser cortada Sem a ajuda De mão de homem E ela vai dar Contra o pé Da estátua E um novo governo Será estabelecido E um governo Que não terá fim Quando Maria O anjo Diz pra ela Você vai ter um filho Ela diz Como é que eu posso Eu nunca tive Com um homem nenhum Ele diz Não Maria O que você vai ter Não vai vir De contato com o homem Descerá sobre ti O Espírito Santo E o poder Do Altíssimo Vai engendrar Você uma semente E o que você Vai gerar Vai trazer libertação Vai trazer poder Vai trazer unção Então eu e você Estamos entrando Num tempo de fé Dinâmica Não teórica E se eu e você Entendermos isso Nós vamos trabalhar Para o Senhor Com alegria E vamos nos sentir Úteis O problema É que a gente Tem padrão Do que dá certo A gente nem leu A Bíblia ainda Mas daqui a pouco A gente lê Descansa O padrão O padrão de Deus É o padrão De Deus O dia que Deus Chegou em Jericó Tinha a família De uma prostituta Que estava lá dentro Quando a unção Desceu em Jericó Que os muros Caíram A família Que estava presa No pecado Foi liberta Veio para fora E a família De Acã Que parecia Que estava liberta Se corrompeu Sabe Quando a unção Faz isso Ela separa Aquilo que é Daquilo que parece ser A família De Acã Acã Por causa Da sua ganância Condenou Toda a sua casa Mas aquela mulher Por causa Da sua generosidade Ela salvou Toda a sua família Deus só precisa De um que entenda Mas o diabo Também só precisa De um que destrua Então queridos Nós precisamos Entender isso Talvez essa seja A maior dificuldade Que a gente tem É tentar explicar Quem Deus é Sem ter uma experiência Com Ele E a segunda É tentar É depois de ter Uma experiência Tentar explicar isso Com palavras As duas Maiores dificuldades Que eu tenho Na minha vida São essas É tentar ensinar Sobre Deus Sem viver Uma experiência Com Ele Ou então Depois de ter Vivido uma experiência Com Ele E tentar Traduzir isso Em palavras Você não consegue Você não está aqui Para condenar O prédio Que está torto Você está aqui Para construir Um do lado Direito Porque só De olhar Para aquele Direito Já condenam Que está errado Então esse É o nosso padrão Jesus nos chamou Para isso Jesus não permitia Que os seus discípulos Saíssem sem o Espírito Santo Porque eles não estavam Saindo para começar Uma religião Religião Israel Já tinha Eles estavam ali Para revelar Uma pessoa Apocalipse Não é a revelação De acontecimentos É a revelação De um homem Nós ficamos Estudando acontecimentos Mas não estudamos A revelação De Cristo Apocalipse É a volta De Cristo O problema É que nós Nos prendemos Aos acontecimentos De Apocalipse E não estamos Atentos Atentos A volta De Cristo Não, mas ele vai vir Como ladrão Não, ele vai vir Como ladrão Para quem não está esperando Para você Que está esperando Ele vem como noiva Ele vem para casar Com você Ele vai casar Contigo Você vai fazendo Enxoval Quando ele chegar Vai estar pronto A sua noiva Se vestiu De linho fino Que são os atos De justiça Dos santos Então princípios Importantes Tem que gerar Realidades práticas Princípios importantes Que não geram Realidades práticas Não funciona Saia da fila Da bênção Por favor Saia da fila Da bênção Vamos parar Com esse negócio Quem vem buscar Sua bênção Quem vem buscar Sua vitória Bênção não é uma coisa Que eu pego É um lugar Que eu entro Eu entro Para viver Na bênção No dia bom E no dia mal Eu não trabalho Pela bênção Eu trabalho Pela volta De Cristo Por que? Por que? Porque Efésios 1, 3 Diz que ele já Me abençoou Abençoou O artigo definido Ele me abençoou Com toda sorte De bênção Existentes Nas regiões Celestiais Aonde? Em Cristo Jesus Então se eu tenho Cristo Eu não tenho Que ter bênção Porque todas as bênçãos Estão nele Todas as bênçãos Virão sobre mim Me alcançarão O que me protege É a obediência Não é estar sentado Numa igreja Bendito serás No campo Bendito serás Na cidade No alto Embaixo Bendito serás A Bíblia diz Que pela fé Em hebreus Fala que pela fé Uns apagaram A força do fogo Outros pela fé Morreram queimados Em fogueiras Eu pergunto Para você Quem tinha mais fé Quem apagou o fogo Ou quem morreu no fogo Uns pela fé Venceram o Covid Outros pela fé Morreram no Covid E eu pergunto Quem teve mais fé Quem venceu Ou quem morreu Os dois irmãos Quer morramos Quer vivamos Fazemos isso Para o Senhor Mas o nosso padrão De vitória Quem está indo bem O nosso padrão De vitória Quem está indo bem Paulo preso Num buraco Em Roma Por 24 vezes Ele fala em Filipenses Alegrai-vos comigo No Senhor A Bíblia diz Que Paulo preso Pregava o Evangelho Livremente Meu Deus Ele diz Eu estou preso Mas a palavra Está livre Aleluia Eu e você Precisamos ter Essa escala De valores Não tem a ver Comigo Não tem a ver Com prosperidade Porque se eu não sou Um pregador De justiça Então sim Eu tenho que me tornar Um pregador De prosperidade Mas se você prega A justiça Você não precisa Falar de prosperidade Até porque Prosperidade Não é ter de tudo É não sentir Falta de nada Mas quando não Falamos de justiça Como não praticamos Justiça Então temos que Insistir em prosperidade E por isso Criamos uma geração Desesperada Que corre para a igreja Para enriquecer Que faz campanhas Todas as semanas Para Deus lhe dar Alguns trocados Meu Deus Que pobreza Isso Que pobreza Miserável É essa Irmãos Não sabemos Quem somos O que valorizamos No mundo No céu Vai ser asfalto Essa é a hora Que você diz Aleluia Nossa escala De valores Está corrompida Por quê? Porque nós fazemos Culto para pessoas Nós achamos Que o culto As pessoas Acham que o culto É delas Alguém para na minha frente Pastor Tira uma foto Assina um livro Assina Ora por mim Ora Me libera uma palavra De vida Vai orar Transfere a unção A terra A terra por si mesmo Frutifica Primeiro a erva Depois a espiga E por último O grão cheio Na espiga E quando chega Lhe a ceifa Passa-se Lhe a foice Você nunca vai saber Como Deus faz Como é que a sua igreja Cresceu Jean? Se você conseguir explicar Já não foi Deus Quem fez crescer Foi você Com as suas estratégias De crescimento Você não vai conseguir Explicar tudo Que Deus faz Não tente Como é que você Está enxergando? Eu não sei Eu sei que eu era cego E agora eu vejo Abra comigo João capítulo 9 Pronto Agora Deus me deu O texto Eu estava Tentando descobrir O que eu devia falar Agora eu já descobri E se eu passar Pelo fogo Eu não temerei Na tua fumaça Glória Eu entrarei Longe dos santos Dos santos Não sei mais viver E se eu passar Pelo fogo Não temerei Na tua fumaça Na tua fumaça De glória Eu entrarei Longe dos santos Dos santos Não sei mais viver Quem já pisou Santo dos santos Em outro lugar Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Cama pela glória Cama pela glória Cama pela glória Cama pela glória Glória A paz do Senhor E meus irmãos Gostou da mensagem? Deixe seu like E compartilhe Veja outras pregações Que preparei pra você É só clicar no link Que Deus abençoe E aí Tchau Tchau Amém.